Oi, eu sou a Jerusa e já vamos começar uma receita super deliciosa. E para começar, vou colocar aqui dois ovos inteiros. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Misturar bem aqui, esses ingredientes aqui. Bem prático, bem fácil de fazer. Misturando só para fazer um cremezinho aqui. Para a gente continuar essa receita. Eu estou usando açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar que você tiver aí na sua casa. Aqui agora eu vou... Vou colocar um pouco de água. Mas toda a quantidade de líquido vai estar na descrição do vídeo. Aqui eu vou colocar... Aqui eu tenho uma xícara de coco ralado, coco fresco. Mas você pode usar o coco que você tiver aí na sua casa. Uma pitadinha de sal. É uma colher de chá de sal. Isso, uma colher de chá... De sal. De sal. Aqui eu tenho o bar de milho. Duas xícaras. Estão misturando assim. Estão misturando assim. Vou colocar aqui também uma colher de sopa e fermento para bolo. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Já vamos misturando aqui. Essa receita é uma receita de broa. Broa de coco. Feita com tubá de milho. Agora eu vou ter que amassar com as mãos aqui. Pronto, estou com a massa assim, ó. E eu usei 40 ml de água. Coloquei um pouco de farinha de trigo aqui, que eu vou dar uma amassadinha. Para unir bem os ingredientes, assim. Se grudar na sua mão, eu estou usando luva, né? Mas se você for fazer sem luva, você lava a mão. Que daí a mão fica sem a massa, né? E vai facilitar para você mexer e não vai ficar grudando. Porque quando a gente está mexendo ela, gruda bastante massa na mão. Aí você lava a mão e vai observar que ela não vai grudar mais. Então é importante lavar a mão para continuar fazendo a massa. Não dá a impressão que fica grudando, grudendo na mão. Então isso é importante. Dá uma lavadinha na mão para depois trabalhar com a massa. Apertar bem assim. Eu usei 40 ml de água porque eu usei coco fresco. E coco fresco, geralmente, ele tem um pouquinho mais de oleosidade. Se você for usar aquele seco do mercado, provavelmente vai precisar um pouquinho mais de líquido. Mas você vai observando que a massa tem que ficar assim, ó. Olha, ó. Está vendo? Você enfia os dedos nela com facilidade. Mas não é aquela massa mole escorregando. Porém, não é seca. Um pouco úmida. Então agora eu vou... Colocar aqui assim. E eu vou abrir essa massa. Pronto. Já estou abrindo aqui a massa, ó. Fica uma massa lisinha. Pode jogar um pouquinho de farinzinho por cima assim. Facilita para abrir a massa. E eu vou deixar essa massa, essa broa, vai ser uma... Como é que é o nome? Broão. 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 Olha que engraçado, né? Vai ser uma broa grande, que eu vou fazer ela grande. Então aqui, ó. Essa é a espessura. Um dedo. Aqui eu tenho um cortador de massa. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar assim. Esse é o tamanho da broa que eu estou fazendo. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Pronto. Fica assim. Já vou colocar aqui na bandeja. A bandeja está untada. Daqui a pouco o Antônio mostra. Vamos tirando. Essa é a espessura, como eu já mostrei. Vamos colocando aqui na bandeja. Já estão prontas todas as broas grandes. O broão, né? O broão, como diz, né, Antônio? O broão. É isso. E o forno está pré-aquecido, Antônio? A 200 graus. 200 graus. E agora nós vamos levar para assar. Já voltamos com o resultado para vocês. Já estão prontos aqui, ó. Agora, quanto tempo foi, Antônio? 30 minutos. 30 minutos no forno a... A 200 graus. A 200 graus. Gente, olha como ficam lindas. Ficaram lindas, olha. Broão. Esse aqui é o Antônio pôs o nome de broão. Quem comeu um desse aí não gosta mais. Gente, essa aqui é suficiente para uma pessoa comer e sentir bem. Mas é tão gostosa que é capaz de comer mais de uma. No café da manhã. Olha para isso, gente. Olha que coisa linda. Por a uma em cima da outra, só para vocês terem noção. Olha para isso. Lindo, né, Antônio? É. Ficaram perfeitas. Então, é isso, pessoal. Eu vou só... Está até dó de quebrar uma. Vou quebrar essa daqui. Olha para isso, ó. Olha a maciez dessa broa. Esse broão de coco. Gente, olha para isso. Eu não coloquei erva doce. Gente, é opcional, tá? Se você quiser colocar erva doce, você coloca. Mas é opcional. Então, veja só. Se não vale a pena fazer uma broa dessa. Para vender, para comer. Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Dê tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha só que beleza. Tchau, tchau. Obrigado.